Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Acabamos de ter uma excelente e muito produtiva reunião com o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Jacek Tchaputovic. Nós temos já uma relação muito intensa ao longo desse ano e pouco, em que estamos aqui no cargo. Já estivemos umas cinco ou seis vezes com o ministro Tchaputovic. Já tive o prazer de estar na Polônia duas vezes em Varsóvia e recebemos com muita honra, muita alegria essa visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia. Nós temos uma agenda extremamente rica entre os dois países que nós repassamos hoje com ideias de aprofundamento em várias áreas. na área de cooperação em produtos de defesa, por exemplo, na área cultural, na área dos intercâmbios de estudantes, por exemplo, na área econômica, evidentemente. E aí temos um potencial imenso de desenvolver as relações com a Polônia. E também o que é fundamental para nós, na área dos valores, das visões de mundo, que nós compartilhamos em grande medida entre os dois países, entre os presidentes Duda, da Polônia, e o presidente Bolsonaro. Uma área que nos leva, por exemplo, a trabalhar juntos no domínio da liberdade religiosa. O ministro Tchaputovic e eu estaremos juntos no lançamento da Aliança para a Liberdade Religiosa em Washington amanhã. Isso tudo representa algo que vai além do interesse imediato, que é muito grande na relação, e que aprofunda esses laços. É um momento importante também porque estamos comemorando o centésimo aniversário aniversário das relações diplomáticas Brasil-Polônia. É uma coincidência, uma boa coincidência, porque chega justamente no momento em que Brasil e Polônia se encontram num patamar, acho que bem mais elevado do que jamais tivemos. Porque ele está baseado não só nos nossos interesses recíprocos, mas também na escala de valores que nós compartilhamos. Nós falamos da expectativa de uma visita próxima do presidente Jair Bolsonaro à Polônia. Estamos trabalhando, ultimando os preparativos para definir a data. Será muito em breve, se tudo der certo. E que será um momento extremamente marcante, onde pretendemos consolidar vários acordos que já estão em tratamento, estão em negociação. Falamos com o ministro sobre esses acordos também, com a expectativa de fechá-los a tempo da visita. E estamos emitindo uma declaração conjunta, Brasil-Polônia, por ocasião dessa visita, elencando de maneira sucinta, mas com muita ênfase, essas áreas de comum percepção, de comum visão que nós temos com a Polônia, essas áreas de interesse compartilhado. Polônia é um país hoje chave na União Europeia, é um país que tem uma taxa de crescimento invejável, mais de 5% ao ano, é uma potência dentro da Europa, e, portanto, também é fundamental o nosso diálogo com a Polônia, para tudo aquilo que nós estamos tentando fazer com a União Europeia, e também com a OCDE, a Polônia nos apoia, apoia a entrada do Brasil na OCDE, será um país decisivo também, para que nós possamos começar em breve o nosso processo de adesão àquela organização. Então, por vários títulos, foi uma visita, está sendo, continuaremos a conversação durante o almoço, e depois o ministro Tchaputovic será recebido pelo presidente da República. Então, está sendo uma visita da maior utilidade, e também de um grande simbolismo, para comemorar esse momento especial que nós estamos vivendo na relação Brasil-Polônia. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de agradecer ao ministro Araújo por essa convite e por essas discussões muito construtivas. Nós tivemos esta noite sobre nossas relações bilaterais e também sobre a cooperação multilateral entre o Brasil e a Polônia. Este ano celebramos o 100º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os nossos países. Brasil foi um dos primeiros países, que reconheceu a independência de Polônia em 1920 e até mais antes, e nós estamos muito orgulhosos por isso. Naquela época. Hoje nós também cooperacemos, e essa cooperação é baseada em valores comuns, que já foi expressada pelo ministro, e nós cooperacemos no campo de luta para a liberdade de religião. e amanhã nós estamos juntos em Washington, para fortalecer nossa cooperação com outros países. com outros países nisso. naquela época. Brasil apoiou a Polônia. Naquela época, durante a nossa participação no campo de segurança e atividade na União Europeia, nós conseguimos estabelecer 22 de agosto como um dia para pessoas perseguidas por causa da religião ou criação. e demonstraram um sentido de que demonstraram uma base de base para a nossa cooperação bilateral. Nós discutimos sobre como podemos fortalecer nossas relações de negócios, cooperativas econômicas, na indústria da defesa, na trade, e estamos procurando também o desenvolvimento da cooperação cultural e intercâmbio de alunos. Isso será trabalhado durante próximas semanas e meses, antes da visita do presidente Bolsonaro, esperamos, durante alguns meses, na Polônia. Estou muito orgulhoso ao Brasil e, pessoalmente, ao ministro Ernesto Araújo, por estar no início da conferência em Worssau no ano passado no Middle East. Isso demonstra o papel ativo internacional do Brasil e da Polônia. Nós queremos contribuir juntos para criar paz e estabilidade no Middle East, o que é crucial para a segurança da União Europeia, mas também para a segurança global. Estou muito orgulhoso de que pudesse abrir hoje um grupo de trabalho na noite com o ministro. Isso é sobre assistência humanitária, sobre refugiados. Eu acho que a experiência que o Brasil tem com lidar com refugiados e crises humanitárias, por causa da crise na Venezuela, pode ser valiosa para países no Middle East. Estou ansioso para mais cooperações e, na verdade, o estado de nossas relações está colocado na declaração, que será distribuída apenas depois dessa conferência. Neste momento, abriremos espaço para duas perguntas da imprensa aos chanceleres. Boa tarde, ministro. Bom, Leonardo da Gazeta do Povo. Eu queria saber mais sobre a conversa que os senhores tiveram sobre a Aliança pela Liberdade Religiosa. E queria saber mais detalhes sobre isso. Como os dois países estão discutindo a participação na reunião de amanhã. E se o Brasil e a Polônia são protagonistas. Se os senhores consideram que o Brasil e a Polônia são protagonistas nessa aliança junto com os Estados Unidos. Porque parece que o Brasil e a Polônia têm uma participação importante. queria que os senhores falassem sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. Realmente, nós, tanto Brasil quanto Polônia, estamos, acho que, na vanguarda da discussão sobre esse tema. Juntamente com os Estados Unidos, com a Hungria também, com alguns outros países. Mas, sobretudo, acho que esses quatro temos sido os mais... Temos assumido uma responsabilidade nessa área. É um tema de que pouco se falava, ou quase não se falava, em contraste com uma realidade de, infelizmente, ameaças e problemas crescentes que ameaçam a liberdade religiosa das pessoas ao redor do mundo. Pessoas de todas as religiões e em todos os continentes. Numa dimensão que é tão importante para a vida de tantos milhões e bilhões de pessoas. Que é a possibilidade de praticar sua religião, de crer e de viver a vida de acordo com aquilo em que acreditam. Bem, no entanto, era uma área que, muitas vezes, ficava um pouco diluída em outros debates, ou que havia uma resistência política, por algum motivo ou por outro, de se falar. Então, acho que estamos começando a trazer o tema à tona. Já estamos avançando nisso. Elevar a consciência internacional sobre a necessidade de fazer algo a respeito, que é algo que interessa tanto pessoas de fé quanto pessoas que também não são religiosas. E precisamos partir também para a programação de ações concretas. Isso já está acontecendo. Ideias de como realmente desenhar cooperação específica para ajudar na liberdade religiosa, em lugares onde ela é particularmente ameaçada. Então, acho que temos essas duas dimensões. A dimensão que é fundamental de falar, de discutir, para trazer o tema à consciência. E a dimensão de cooperar concretamente. Eu tenho visto isso em viagens ao redor do mundo. A atenção enorme que é dada a esse tema e, muitas vezes, o agradecimento de vários países por estarmos levantando esse tema através do mundo. Na África, por exemplo, dos vários países que visitei, é um tema muito presente. Falamos sobre isso e em outras ocasiões. Enfim, essa é a nossa perspectiva. A expectativa é muito grande em relação ao lançamento, portanto, dessa aliança para a liberdade religiosa, que é um dos mecanismos que certamente vão dar uma concretude maior a esse tema. Se o ministro quiser. Obrigado. Obrigado. Como disse, amanhã, a noite, vai fazer parte na diner, hoste do secretário de Estado, Mike Pompeo, com os ministros de vários países, que começam essa iniciativa e depois continuaremos. Para todos nossos países, esse assunto é muito importante, como para a Polônia. mas é uma das nossas prioridades no Conselho Humanos na União Europeia, apenas para monitorar a situação sobre a liberdade religiosa. Cada dia mais de 10 pessoas perde a vida por causa da perseguição baseada na religião. No dia depois de amanhã, nós vamos fazer parte na tradicionales americanos com o presidente Donald Trump. Eu gostaria de também destacar que, para a Polônia, as relações com os Estados Unidos são muito importantes. Nós temos uma parceria estratégica. A U.S. força garantiza a segurança da segurança da Polônia. e também é uma boa base de cooperação em outros aspectos da nossa atividade. Essa cooperação é baseada em valores comuns, como já disse, por Ernesto Araújo. Eu acho que também para o Brasil essas relações com os Estados Unidos são importantes. E isso é relacionado com esse conhecimento comuns valores e prioridades no mundo. Bom dia, eu tenho uma pergunta para você, ministro Czaputowicz. Então, a cooperação entre Estados Unidos e Polônia começou um ano atrás, o processo de guerra. E eu quero te perguntar, você vai trabalhar hoje, vai participar do grupo de trabalhadores. do grupo de trabalhadores. Qual é a posição oficial do plano de paz do presidente Trump? E você vai o empolgirar? Se você pode responder. Obrigado. Na verdade, o processo de guerra começou um ano atrás, e já é o sexto grupo de trabalhadores que se encontrou aqui no Brasil. Nós já tivemos reuniões em cinco capítulos sobre segurança de segurança, sobre segurança de proliferação, de segurança de segurança marítima, de segurança energética. Vai ter mais uma reunião em Marocco no início de março, sobre a atividade de terrorismo. E depois, no início, um ministro organizado, provavelmente em Washington, para concordar os resultados. Eu acho que o processo de guerra é um bom instrumento multilateral para lidar com problemas do Middle East. Foi uma atividade da Irã. Mas também acho que seria um bom instrumento para discutir e encorajar os lados sobre o processo de paz do Middle East. o processo de paz. Eu tenho em mente aqui Israel e Palestina. Isso diferencia de outras iniciativas, que há mais de 60 países que apoiam esse processo, o que dá uma legitimidade para esse processo. A partir do que a declaração do Presidente Trump está preocupada, a União Europeia fez uma decisão de olhar para isso. e nós temos que encorajar os lados de começar a falar sobre isso, não de rejeitar tudo no começo. Na nossa posição, como a Polônia está preocupada, nós apoiamos a iniciativa americana como um bom início de começar, para começar uma discussão. Claro que existem outras vozes. Claro que ninguém pode ser satisfeita em 100%, mas nós chamamos para conduzir mais discussões e investigações sobre essa ideia muito concreta. Está encerrada esta cerimônia. É só para complementar o que dizia o ministro Chaputovic. em relação ao grupo de trabalho do processo de Wassovia, que nós vamos inaugurar hoje, que é um grupo de trabalho sobre a dimensão humanitária e de refugiados da crise do Oriente Médio. Esse processo, para nós, é da maior importância e ficamos muito felizes, do ponto de vista brasileiro, de que esteja dando certo e que possamos sediar aqui essa reunião. porque é uma ideia nova. É uma geometria nova que se criou a partir de novos conceitos, onde estão envolvidos vários países da região e de fora da região. Isso também é interessante. Países como Polônia e Brasil, que não estão diretamente lá, temos uma contribuição a dar. E o Brasil sentiu isso. E, nessa administração, nós gostamos de novas ideias, gostamos de tentar novas iniciativas em áreas que parecem travadas. Muitas vezes, se você imagina um novo formato, como é o processo de Wassovia, é uma maneira de ir em frente. Tem também muito a ver com a experiência que o Brasil tem adquirido com a área de refugiados em função dos refugiados venezuelanos e imigrantes venezuelanos que nós acolhemos, com a operação acolhida. E é também um símbolo muito concreto da ajuda que o Brasil acredita que pode dar à evolução positiva dos temas, da temática do Oriente Médio. No caso específico, falando de ideias para como tratar os problemas dos refugiados, a educação para crianças refugiadas, por exemplo. Isso de maneira muito clara. E isso nos conduz para a segunda parte da pergunta, que é em relação ao plano de paz apresentado, proposto pelos Estados Unidos, que também é uma ideia nova, também é uma maneira de se tentar destravar uma situação que parecia congelada e sem nenhuma promessa de futuro. É claro que é uma base de negociação, e nos parece que, como base de negociação, é boa. Ela é detalhada, ela tem, acho que pela primeira vez, um mapa detalhado de como seria a questão territorial. Ela fala de segurança, ela fala de combate ao terrorismo, ela fala do tema de soberania, de desenvolvimento econômico, principalmente em benefício dos palestinos. Enfim, então, claro que cabe a cada um diretamente envolvido avaliar. Mas achamos que é importante o apoio da comunidade internacional a esse plano como uma base negociadora, foi isso que nós expressamos, isso que nós queremos reiterar. É inovadora, é criativa, é ambiciosa, é claro que suscita críticas como qualquer proposta, mas, pessoalmente, acho que ela não deve ser rejeitada inicialmente, ao contrário, achamos que deve ser, pode perfeitamente ser a base de uma negociação, claro, dependendo dos interesses dos envolvidos. Então, isso tudo, acho que tanto o processo de Varsóvia quanto essa iniciativa mostram que é possível e que se deve, pelo menos, tentar achar novas soluções e começar a procurar soluções de maneira inovadora. Bem? Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.